O primeiro CIT que eu fiz foi em junho e eu falava, ainda vou fazer outro mais pra frente e aí vai dar certo, vou ver como é que eu vou nesse. Eu fiz 1870, dos 2400 no CIT, e geralmente o pessoal que passa nas universidades grandes vai ver no site e a nota não tem nenhuma abaixo de 2000. E eu falei, vou ter que estudar bastante. Reading, a parte de leitura, eu tinha ido muito, muito mal, tinha feito 520 de 800, então sim, eu achava que ia ser bem mais fácil. Eu tinha conversado com pessoas que tinham estudado muito pouco e tinham ido muito bem, e aí eu falei, ah, então tá tranquilo. E não tava, eu tinha que ter feito mais simulados antes pra ver como que eu tava na prova. E... Bom, a parte que eu achei mais difícil foi Reading, mesmo a parte de leitura, tem muito vocabulário, assim, muito específico e tal, e tal. Eu tenho que tirar, eu tive que tirar um tempo pra estudar especificamente esse vocabulário, pra conseguir ler texto muito rápido, o tempo, como todo mundo fala, o tempo é uma parte que pega muito, né? No CIT, tem um tempo muito curto pra ler textos muito grandes, então eu tive que aprender a ler rápido, a selecionar informação e tal, e tal. E... Então a parte de Reading, pra mim, foi a mais complicada, assim. Depois, no CIT, eu melhorei principalmente na parte de Reading, e aí eu fiquei com 2100, que não é uma nota espetacular, mas é uma nota muito melhor do que eu tirei, e eu sabia que essa nota não ia me atrapalhar mais no processo pra entrar numa faculdade. Música